Oi pessoal, eu sou Davi Campello do Cauticef Rio E finalmente, depois de 4 anos, nós conseguimos a utilização para ter o nosso bloco de carnaval E nosso primeiro convidado para esse sofá será o bloco... É o bloco Triller Elétrico A gente vai se apresentar na Tijuca no dia 9, sábado de carnaval às 10 horas Na Praça Barinhague Opa, calma aí, calma aí, se é para falar, fala direito Na Praça Barinhague, na Tijuca Tá, e você quem é? Eu? Eu sou o Héctor, do bloco Marcha Nerd Nós fomos convidados para participar dessa festa também Mas a pergunta que fica é... No seu sofá ou no meu? Vem com a gente, a gente tá te esperando lá Vem!